Hoje eu estou aqui na Casa Cor Paraná, na inauguração e eu vim conferir em primeira mão os ambientes dessa amostra que está acontecendo no mesmo lugar que foi no ano passado mas está com a amostra completamente diferente, super atual, super alinhada com as tendências Então, antes de ir para o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Eu me chamo Jaqueline Schiedetti e sou arquiteta Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Então, isso aqui é o ambiente Garibaldi, a ideia é a nossa que é a integração do ambiente natural com a liberna Então, a gente propôs aqui texturas mais propílicas, como a visão de rocha, fogo, madeira Todos esses elementos que a gente consiga trazer um pouquinho mais de relaxamento e bem-estar para o dia a dia E aí 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 Tem toda a parte de imobiliário, imobiliário solto, imobiliário fixo, iluminação, aromas, sons que tornam os ambientes tão especiais e tão encantadores. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.